Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal O Espírito do Evangelho. E hoje temos uma marca para comemorar. Este vídeo é o de número 60. Quase desde o início da pandemia, temos colocado aqui no canal toda sexta-feira uma reflexão a partir do Evangelho, do Espiritismo. E nada mais justo do que agradecer às amigas e aos amigos que têm nos acompanhado nesta jornada. Nosso muito obrigado. Aliás, como é bom ter amigos, não? E como é melhor ainda fazer amigos. E nesta época complicada de pandemia, principalmente quando estávamos no ápice do isolamento social, manter uma rede de amizades tem sido fundamental para suportarmos melhor essa jornada desafiadora. Imagina se não tivesse internet, como nós estaríamos nos reunindo aí? Os aplicativos de mensagem, isso de alguma forma nos aproximou mesmo dentro do distanciamento social. E isso nos faz lembrar de uma passagem que Jesus nos falou sobre a importância de fazer amigos. Está lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 9, o mestre ensinou. E eu lhes digo, façam amigos. Chico Xavier explicou a importância de ter amigos. Ele falou o seguinte, Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona para saber como é que estamos indo. Diz aqui o Chico. A amizade é uma dádiva de Deus. Olha que bacana. A amizade é uma dádiva de Deus. Se escrevesse esse texto hoje, sem dúvida, Chico Xavier acrescentaria lá o WhatsApp, Messenger, entre outras formas de comunicação virtual. Não importa o meio. O importante é como ele nos diz. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona para saber como é que estamos indo. Ou, se formos mais sofisticados, poderíamos ou podemos até fazer uma letra de música para um amigo, que foi o caso do Roberto Carlos para o Erasmo Carlos. O rei escreveu, em 1977, a letra da canção Amiga, feita para homenagear o parceiro de tantas músicas. Entre as frases desta letra, uma letra inspirada, vemos muitos ensinamentos que servem também para o nosso dia a dia. Eu vou aqui só destacar um trecho, como exemplo. Às vezes, diz lá a canção, às vezes em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída, a sua palavra de força, de fé e de carinho, me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho. Olha só que bacana esse trecho. Quantas vezes um amigo não nos estendeu a mão em um momento difícil? Uma palavra amiga já nos dá um bom ânimo, como diz a letra da canção, nos enche de força, de fé e de carinho. Não precisamos fazer muita coisa, uma palavra. E assim conseguimos nos levantar e sair daquela situação desafiadora. E vamos conseguir isso também porque temos a certeza de não estarmos caminhando sozinhos. Particularmente senti isso na semana passada. Eu estava lá sem muita inspiração, desmotivado, cansado e acabei não fazendo a exposição semanal. E para minha surpresa, várias amigas e vários amigos ligaram e enviaram mensagens para saber o que estava acontecendo e para dar o apoio. Não vou negar que foi ótimo. Foi muito legal. E cá estamos, revigorados e fazendo mais uma exposição. Estamos aqui seguindo o caminho. Como diz com precisão a letra da canção Amigos, amigo você é o mais certo das horas incertas. Por isso o pedido de Jesus para sempre fazermos amigos. Sobre essa frase do mestre Emmanuel, que foi o mentor do Chico Xavier, explica no livro Pão Nosso que Jesus quer que ampliemos o círculo de simpatia para que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Ou seja, ter amigos é ampliar a rede de solidariedade, é exercitar a cooperação, é interceder em favor de um próximo. Em suma, fazer a caridade. Aliás, fazer amigos é bom até quando estivermos lá no plano espiritual. Nós vamos perceber bem isso. No livro Nosso Lar, André Luiz só vai conseguir trabalhar na colônia espiritual e ainda apenas como aprendiz, porque 15 pacientes que ele tratou de graça ainda oravam por ele. Como diz o benfeitor Clarencio, para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar, faça necessária a interferência de muitos a que tenhamos ajudado por nossa vez. É o famoso, uma mão lava a outra. E para saber mais sobre essa conversa, esse diálogo muito interessante entre Clarencio e André Luiz, eu sugiro aqui os capítulos 13 e 14, que estão disponíveis na leitura comentada do livro Nosso Lar, disponível aqui no canal nosso do YouTube. Aproveite, vai ser bem interessante e com muitas lições. E nessa conversa entre André Luiz e Clarencio, o benfeitor vai falar muito para André Luiz sobre a criação de uma rede de simpatia ou uma rede de solidariedade. E isso vai ficar muito explícito em outra canção famosa da dupla Roberto Erasmo, que tem o nome Eu Quero Apenas. Mas é mais conhecida essa letra pelo refrão Eu Quero Ter Um Milhão de Amigos. E uma parte da letra diz o seguinte, até com essa ideia de rede, de solidariedade, Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. E por que isso? Porque juntos somos mais fortes. Um ajudando ao outro, vamos caminhando melhor e superando as adversidades com menos sofrimento. Como diz a canção Amigos, não estamos sozinhos. Mas para conseguir ampliar a nossa rede de amigos, não podemos ter uma postura do tipo, Não tenho amigos, tenho momentos de amizade. Porque pensando dessa maneira, você não cria vínculos verdadeiros e sinceros com o outro. Não adianta nada. Outra postura que pode prejudicar o projeto de conquistar um milhão de amigos é achar que ninguém é bom o suficiente para estar a seu lado ou para ser chamado de amigo. É aquela história, conto nos dedos meus amigos. De uma mão, hein? De uma mão. Nesse caso, eu sugiro ler a poesia O Amigo Perfeito, do espírito Jair Presente, pela psicografia do Chico Xavier, que está no livro Rapidinho, diz lá o autor espiritual. Disse o aluno, Professor, desejo um amigo ideal, que não cogite do mal e só fale o que há no bem. Companheiro que trabalhe, sem se queixar de serviço, sempre atento ao compromisso de não ferir ninguém. Um amigo que perdoe toda ofensa recebida e transforme a própria vida num livro de amor e luz. E aí, o professor replicou. Um amigo assim, perfeito, digo com todo respeito, tenho o nome de Jesus. E o nosso divino mestre, o nosso grande e leal amigo, nos incentiva a fazer amigos. Portanto, como diz a canção, vamos lá fazer um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Fiquem bem, fiquem com Deus. Fiquem bem, fiquem com Deus.